Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, o Forza Motorsport trouxe pra gente o update número 7 com a nova pista e a Brands Hatch, finalmente a nova pista pra gente, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse update 7 que será lançado hoje mesmo, segunda-feira, dia 8, a partir das 2 horas da tarde, tá? Pra Xbox Series X, Series S, PC, Microsoft e Steam. Lembrando que os carros em destaque e os novos eventos de modo carreira, o multijogador, o modo rivais, eles vão começar a atualizar a partir de quarta-feira. Pra quem é novo no jogo, toda quarta-feira, principalmente o multijogador, o modo online, é atualizado, pra não ficar aquela coisa repetitiva. Por enquanto, não tá muito agradável, principalmente pra quem gosta de correr na categoria GT, porque a gente não tem todas as pistas se a gente for comparar com o Forza Motorsport 7. E essa pista da Brands Hatch, ela não é a pista inédita no Forza Motorsport. Eu vejo que tem muitos jogadores que gostariam que viesse pra gente novas pistas, mas eu acredito que o Forza Motorsport vão trazer primeiro as pistas que fazem parte do Forza, né? Que é do Forza Motorsport 7 pra trás. Brands Hatch, Monte Panorama, Monza, Serbrin e as outras. Aí depois eu acredito que eles vão trazer pistas novas mesmo. Se a gente for comparar esse Forza atual com o Forza Motorsport 7, tá faltando uma porrada de pista. É por isso que se você correr uma horinha ali na categoria GT, você já passou pela sequência da semana. Lembrando que toda quarta-feira, a categoria GT e as outras categorias atualizam e mudam a sequência de pista. Esse Update 7 vai atualizar hoje, mas todas as novidades a gente vai ver na íntegra a partir de quarta-feira. Pra quem joga o Forza Horizon, sabe que as atualizações do Horizon chegam a partir da quinta-feira. E temos uma informação não tão interessante, porque a atualização 7, ela vai ficar disponível por 5 semanas. Geralmente são 4, né? E a atualização 8, que depois dessas 5 semanas vai aparecer pra gente, não vai incluir uma pista pra gente. Ou seja, na atualização 8 não vai ter pista. Eu espero que traga algo muito interessante pra tampar esse buraco aí. A próxima atualização de pista, quando a gente vai ter uma pista nova, é só no Update 9, que vai estar disponível no mês de junho. Eu vou falar pra você, mano, haja paciência. Eu tô doido pra correr em Road Atlanta e vamos ter que passar mais um mês aí sem pista. Tomara que venha alguma coisa interessante aí no próximo mês, pelo menos uma atualização aí das punições do modo online. Comenta aí qual é a pista que você gostaria que viesse aí no Update 9. Eu queria muito o Road Atlanta, cara. Pelo menos a gente tem um lado bom, nós vamos ter aí 15 GB de atualização aí. A gente vai ter melhorias de desempenho e de performance aí pra quem joga no Xbox Series S, Series X e no PC também. Essa atualização não vai só trazer melhorias de desempenho aí pra console e PC. Ela também vai trazer melhoria na experiência do jogo. Vamos ter mudanças no regulamento de corrida do Forza. As setas de proximidade também vai ter atualização. correções no multiplayer, editor de pintura e na pista de Le Mans também foi identificado alguns erros. Se alguém tá com problema pra iniciar o Forza Motorsport, eu recomendo que você vá lá no site da Steam e veja os requisitos mínimos pra você jogar o jogo, tá? Depois dessas últimas atualizações, algumas placas de vídeo aí que antes rodava o Forza Motorsport a 30, 40 FPS, simplesmente não tá iniciando o jogo, tá? E a maioria dessas placas, elas não estão incluídas lá nos requisitos mínimos. Então talvez alguns jogadores aí vão ter que fazer um upgrade aí pra pelo menos uma placa que entre pelo menos nos requisitos mínimos pra você conseguir jogar de boa. E diferente da pista de Nubur Green, a Green Hell, a Brands Hat que chega hoje pra gente vai estar presente no modo carreira, no multijogador, né? No free play e no modo rivais. Pra quem não sabe, a pista Green Hell de Nubur Green, ela não está presente ainda no multijogador do Forza Motorsport. Eu acredito que é por conta daquele modo de treino que muitas das vezes faz atrapalhar a gente, né? Você entra lá no modo de treino, tem que ficar meia hora dando volta na pista até começar uma corrida de 5 voltas. A pista de Brands Hat não é uma pista muito grande, mas ela é uma pista de muita velocidade, tem muita ondulação. Eu acredito que na categoria GT, o Audi TT vai se dar muito bem nessa pista. E o Dodge Viper também, porque ela só tem curva de alta, é uma pista muito divertida. Lembrando que essa pista vai estar disponível a partir de quarta-feira, no modo rivais, modo campanha e no multijogador. O CarPass desse mês, pra quem tem o CarPass aí, o pacote de carros, só vai chegar pra gente 3 carros que eu achei interessante, né? Eu quero ver onde é que vai ser encaixado o Ginetta. É um modelo GT4, eu acredito que ele vai pra categoria GT, tá? Que na minha opinião é uma bagunça, aqui no Forza Motorsport, na minha opinião, tira toda a imersão da categoria GT. Você colocar um carro GT4, aquele Audi TT, aquele Cadillac, aquele Corvette esquisito. Misturar tudo na categoria GT pra mim tira a imersão do jogo. Mas se a gente não for olhar por esse lado, é até divertido, né? Mas eu prefiro correr com os carros GT mesmo. A gente vai ter um Mazda de 1970 e um JSP3, que é um modelo de protótipo aí, pra quem gosta de correr nessa categoria aí de classe alta, classe P e classe X. Eu, sinceramente, não gostei desse CarPass. Eu acho super legal o Ginetta, mas deveria ter uma categoria GT4 no Forza Motorsport. Sem falar que na categoria GT do Forza Motorsport, tem uns carros do campeonato australiano, mano. Nem o Forza Motorsport 7 tinha isso. Lembrando que o CarPass inclui 30 carros, tá? Quem tem um passe de carro aí, você tem direito a 30 carros que vão ser adicionados aí durante os Updates. Depois que terminar esse CarPass com 30 carros, aí os carros que aparecer pra gente vão ser carros de DLC, que a gente vai ter que pagar, assim como a gente faz no Forza Horizon 5 todos os meses, pra quem quiser adquirir. Pra quem gosta de fazer o modo campanha, nesse Updates vai ser adicionado eventos de carros retrô de corrida. Então prepara o braço, porque vai ter carrinhos de fórmula e aqueles protótipos que são bem difíceis de controlar. E se você tiver paciência pra completar esses eventos, você vai pegar um carro de fórmula da Renault, o modelo de 1977. Lembrando que só dá pra pegar esses carros completando os eventos, tá? Se você quiser pegar esse carro, você tem até o dia 29 de maio pra fazer esses eventos pra adquirir esse Renault. Como não tem leilão no jogo ainda, quando esse evento some, quem pegou, pegou, quem não pegou já era. Só se aparecer leilão ou esses carros aparecerem novamente em outros eventos, assim como é no Forza Horizon. A categoria Open Tour, que também faz parte do modo campanha, vai celebrar os carros de 1960. Completando os desafios do Open Class, que vai ter a classe E, classe D, classe C e classe B, você vai pegar um Brabant BT8 de 1964. Eu sinceramente não gostei de nenhum dos dois carros. A não ser que o fórmula da Renault seja um carrapelão, aí a gente leva pro modo campanha. Passando para o modo online, na categoria Multijogador em Destaque, onde toda quarta-feira atualiza e a gente tem uma categoria de carros de corrida diferente. Quarta-feira agora, dia 10, a gente vai ter carros de fórmula, da década de 60. Aí no dia 17, que é na próxima quarta-feira, a gente vai ter corridas só com a BMW AM1 Procar, que vai ser muito legal. Depois a gente vai ter a categoria GPT, que tem aquele Mazda 787B, categoria Le Mans de novo, que já são carros mais antigos e carros de fórmula da década de 70, que vai ser o último evento online desse Update 7. Na categoria Open Tour, que é a categoria onde você pode colocar peças em seu carro, pelo que eu vi, a gente não vai ter restrição de cilindrada. Que na minha opinião é um ponto negativo, porque eu vi que a galera gostou daquelas restrições de cilindrada, comenta aí se você gostou ou não. Essa corrida online que eu estou fazendo aqui, por exemplo, ela tem restrição de cilindrada. Mas agora eu quero saber sua opinião a respeito desse Update, e se você quiser correr com a gente, é só aparecer na nossa live a partir das 8 da noite. Até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL